Pessoal, vamos falar sobre o GETR, o G-E-T-T-R, que é a nova rede social que alguns estão dizendo que é do Trump, mas não é não. Vamos explicar essa história. Essa notícia foi sugerida por alpinista saltitante, cabeça livre, fimosa e estourada do STF. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, está circulando por aí que essa seria a rede social do Trump, não sei o que é lá, da direita e coisa e tal. Enfim, a assessoria do Trump já avisou que Trump não tem nada a ver com isso. Ele não disse nem se iria entrar nessa rede ou não. A história é que, na verdade, ela é criada por apoiadores de Trump. Então, ela foi criada pelo Jason Miller, que é um social media network advisor, ou seja, ele ajudou, ele era um conselheiro do Trump em questões de rede social. Então, esse é o cara que está por trás da GTTR, Getter. Getter? Seria isso que pronuncia? Não sei. E quem está financiando essa história é o Gu Weng. A gente já falou sobre ele, tem vídeo sobre ele lá no Visão Libertária. Ele é um fugitivo chinês, um bilionário da China que fugiu do regime de lá. Lógico, é perseguido arduamente pelo regime, mas mora nos Estados Unidos e tem proteção do governo americano. Então, esse cara é muito ligado ao Trump e coisa e tal. Então, ele está financiando essa rede social nova. Então, deixar muito clara a história aqui. É mais uma rede social que diz ser de direita, que promete não ter censura e coisa e tal. Tem um pessoal que realmente é interessado nisso, que é contra a censura, que é mais de direita mesmo. A questão toda é, vai pegar ou não? Se fosse uma rede do Trump, ou pelo menos se o Trump entrasse nela e falasse, não, eu vou passar agora a twittar lá no Getter, pelo menos eu diria que tem uma chance. Como eu falei para vocês já, existe mesmo uma... é preciso que haja uma pessoa de peso indo para essas redes sociais para justamente trazer, fazer atração, levar mais gente para lá. De qualquer forma, por via das dúvidas, eu já criei o meu usuário lá. Então, Getter Uncapsu já está aqui criado. Eu não tenho feito muita coisa, né? Eu confesso para vocês, não espere muita coisa. Eu não tenho tido tempo sequer de dar atenção ao Parler, ao Gabi. Eu não tenho tido tempo de cuidar dessas outras redes sociais alternativas, simplesmente por falta de tempo mesmo. E é o que eu falo para vocês, eu acho importante estar lá, é importante que elas funcionem. Eu continuo contribuindo sempre que eu posso, eu posto alguma coisa lá. Mas a verdade é que falta ter uma interação maior, falta uma figura grande dessas, como o Trump, ir para lá para a gente realmente ter uma atração maior por lá. Vamos ver como é que a coisa caminha. Certamente é uma coisa interessante, melhor ter do que não ter, ter alternativas do que não ter. Parece que o Facebook já está censurando, se você usar algum post do Getter, ele já censura lá no Facebook. Quem imaginaria, né? Então, no final das contas, é isso daí. Vamos ver como é que essa coisa caminha. Então, deixando bastante claro, essa rede não é uma rede do Trump, é rede de apoiadores do Trump, de pessoas ligadas ao Trump, mas não do Trump especificamente, e ele não deixou claro se vai participar da rede, se sequer vai lá entrar nisso daí, né? Enfim, acho uma boa coisa, bom que tenha essa rede social, mas sinceramente não tenho grandes esperanças, a menos que Trump realmente se torne ativo nela. Eu não vejo muita expectativa disso seguir adiante, não. Vamos ver como é que acontece. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.